Tem que acontecer inicial? Não pode haver nenhuma vitória, porque a escuridão sempre volta. As legendas dizem que essas palavras foram faladas por Sigmar, o primeiro imperador. Alguns creem que ele tinha uma visão sobre o que foi para vir. Mas Sigmar, naquele jeito né? Não! Eu parei que estava incomodando muito essa música de fundo nesse jogo, calma. Eu quero a ambientação. Boa noite João! Galera que tem o jogo... Ah, o João você pode jogar amanhã, então amanhã a gente joga multiplayer. Vou jogar só com duas pessoas não. Hoje eu estou testando o jogo. Inclusive está em promoção, quem quiser comprar. Comprei a X-Con, boa sorte. Quem é o Damien Sincraft? Tem o Gabriel. E eu? Qual é a chance que eles podem ver para aqueles que ficam com eles? Melhor, onde vai lá ele, olha para ele? Quem é o Damien Sincraft? Não, eu avisei Discord? Não, eu avisei Discord. Tenho quase certeza que eu avisei Discord. Eu até escrevi dia de matar rato. Olha lá. Arrgh, morre! Arrgh, morre! Quero matar ratos! Nunca jogue o multiplayer primeiro, nunca, né? Dê a legenda, mano! Ô moço! Ô moço! Legenda! Alô! Você falhou com a gente, de novo! Guerreiros do Caos? Minha maior polêmica e devout política é... Quem é que... Eu tenho que ativar a legenda, aparentemente, né? Só funcionando a cutscene. Vá! 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 Opções Vídeo Bate papo Bot Legenda Ligado Então realmente não tem legenda em tudo ainda Pizar A sensibilidade está horrível Acabei de perceber Cadê Na verdade eu estou jogando no mouse Não era para estar jogando no mouse Era para estar jogando no controle eu acho Mas vou tentar jogar no mouse de teclado primeiro Ver como é que fica Deixa eu ver agora Tá acho que É que eu tenho que ficar Sei lá só testando para saber Me dá essa marreta ai mano Ah eu sou um cara de pele mano Olá Skiven Tudo bem Tudo bem Eu estou quase impressionado Krueber Ah E já estou livre Eu estava 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 livre Eu estou 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 livre Bem O que? O que? Eu vou bloquear a duquesa também Porque o cara me atravessou Ah Ah beleza Eu estou livre Ah é um Norse escano Eu estava achando que ele era o guerreiro do caos mano Ahn... ID Space Ataque pesado... Mão esquerdo Pow! É só esquivar escravo? Peraí, peraí, peraí... Pegadinha, pô! Venham, criaturas! Ah, eu não era pra você soltar antes, cara... Eu vou vingar meus primos? Caralho, Zeng, mesmo um rato não merecia isso Acho que merece Barde Ingorexo Aí! Ahn... 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 Como é que eu solto ele? Ahn... Ahn... Ei, eu estou lá, Gorexson Não vai sair sem você Gorexson... Ele é filho do... Gautreck... Acho que é aqui Usar habilidade especial, F Eita... Por aí, ó... Praga tempestuada, praga tempestuada Detectada Oxe, mas não matou ninguém, velho! Que bosta de habilidade especial é essa, meu querido? Nossa, eu morri! Onde eu estou, velho? Nossa, pensar que antes eu via esse jogo e não fazia ideia do que que era, velho... Agora... Conhecendo mais o mundo do Warhammer, fica muito mais legal de jogar Pou! Pou! Eu achei que você era legal com os ratos Com certeza! Estou aqui sendo legal com eles, fazendo carinho na cara com o martelo Ahn... Quanto mais as ferramentas, o melhor! Precisa pegar aquele arco Cadê o arco? Eu só quero jogar com o anão, meu cara! Chega de império! Ih, não dá pra voltar aqui? Calma! O Zangijão está perdido no primeiro obstáculo Opa, não! Aqui, ó! Pou! 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 Eita pela, mano! Eita pela, eita pela, eita pela! Calma aí! Pegadinha! Pegadinha! Caraca, velho! Caraca, velho! Ah, eu podia atirar no barril, né? Para de se mexer! Guardi, hein! Acho que eu já juntei 500 moedas verdes Só que eu gastei em outra live Ué, tipo o Eduardo Não dá pra gastar aqui mesmo, então pode gastar em outra Não se preocupe Ah, não é aqui? Abriu a porta ali Escada aqui Não é aqui mesmo Não é aqui? Caraca! Ah, tem que explodir essa parada aqui, será? Então pega o barril Coloca o barril aí Flecha no barril Que belo! Nada aqui Que buraco, gente! Que buraco, gente! Esse buraco? Pera, tem um buraco pra jogar o barril? Sobe a escada Vou subir a escada Vou subir a escada E aí? Tem um buraco Ah, rapidez! Eu sabia, cara! Tô só testando vocês, né, gente? Pelo amor de Deus Você acha que eu não vi isso aqui? Quero jogar isso aqui na cara de um scaven Inemigos com armadura não sofrem dano de certos ataques O ícone do escudo indica que nenhum dano foi causado Minas pontos fracos Ou uso de armas que preferem armadura Ou eu posso jogar o barril nele? Não, não posso Caraca, o cara morreu ou não? Caraca, velho! Preciso de um ataque que... Sei lá Tô aprendendo ainda, cara Tenha paciência O cara morreu? Entendi Não fez nada, cara Empurrar botão direito e botão esquerdo Não entendi muito bem não Ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo Ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo Não entendi muito bem não Deve ser esse cara, deixa eu testar você Eu ia testar o negócio de você, né, velho Não dá pra subir aqui Não deve ser aqui Venha a sua mão com as mãos de fogo Grumbril, ferro e guarda de fogo Melhor personagem relatável Tordine Haas! Pegue uma lida, tudo bem? Aqui você está, Azunki Lá dentro do barco Põe o barco Cala a boca Quero jogar com ele, quero jogar com ele Curi Me dá um anão Não quero jogar com o anão Pronto para matar o seu caminho Pronto para matar o seu caminho Pronto para matar o seu caminho Espera, eu acho que a... Eu acho que não dá pra audar Mas a minha câmera tá na frente da vida dele Só descer um pouquinho pra vocês enxergarem Caraca Caraca A câmera vai ficar na frente de todo mundo, calma aí, galera Caraca A Wana já está lá E a Sienna Vamos procurar por ela agora Alicia Então Eu quero trocar Eu quero trocar, ué Que? Fica pulando um rato aqui no meio Bomba Fica pulando um rato aqui no meio Não Fica pulando um rato aqui no meio Juntos Cadê a maga? Cadê a maga? Eu tenho que ir para ela. Quer ver quando aparecer 20 pragas de vistosa? Acho que não vem não. Porque eles pegam mesmo a lógica do F4D, então esses bichos é tipo classe. Ah, o cara pulou. Olha a bomba! Vai explodir! 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 Vai! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai! 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 Vai para cima. Aí elevadorzinho na massa aqui. Flau. Quero ver aquele do caos não aparecer aquele do caos. Só quero jogar com a dama Nossa! Os caras subindo ai Nossa! A cara dela é bizarra Meu Deus O que tem de errado com a sua cara? Olha isso O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? O que tem de errado com a sua cara? E você vai desenhar todas as pilhas de arroz por quilômetros por quilômetros Por que você perguntou? Nosso espia magico amigável, Alicia Precisa pegar uma inteligência vital no Skidder game Os caras nem esperam um pouco terminar de falar, faltava uma frase Topo demais, esse jogo tu mata o Skidder e causa com a DLC homens besta Então provavelmente eu vou querer pegar a DLC, provavelmente Eu vi que tinha lá um Collector's Edition, só que só adicionava uns wallpapers, não adicionava DLC Vamos ver se dá para pegar a DLC antes de acabar a promoção Vamos ver quanto que está Ah, tem um bot ainda Ah, não Ah, bot sim Mata o rato Pega o rato, borrachudo Morra rato Você achou que escaparam de mim, rato? Achou errado Achou errado Oh! Você não sabe o caminho Picaretada, picaretada! Mas eu sou Ranger, eu tenho que gastar munição Ainda mais com um rato fedido Picaretada dele Caraca, me salvaram Obrigado amigo Muscas Domi, o que é Muscas Domi em Dawey? Eu não sei, meu linguajar de Dawey não é tão perito assim Cadê? Olha lá, a cria do caos, mano Nossa, que louco, mano É tão feio quanto imaginei os meus sonhos Peguei-me Nossa senhora Mata 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 Antes que se reproduza Meu Deus do céu Ela está comendo o cara? Solta 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 ele Bomba Bomba nela Meu Deus do céu Larga Bate no pé dela, bate no pé dela, ela está comendo o cara Ah Ah, não fui eu Maldita cria do caos Maldita cria do caos Você nunca sabe o que você está fazendo Isso apareceu Vamos lá, Wasex Um duelo que te espera Deixa o ataque pesado dela, só pega um alvo Cada atividade ganha uma porção de meus almas Elmas Arrase Solta Estão Estimulado É só Quase a mesma coisa Assacido Próximo Qual é o barco? Larga Carvalho Um caos O barco não está mantido contra nós Tem um Globardeiro lá em cima Aparentemente o Gol pesado da picareta é só em um golpe mesmo Tem que esperar para dar last hit? Não velho Tem que grindar mas não tem que ser maldito também Tem que bater para matar, não bater para farmar Não sou assim velho E ai gente, vocês podem vir aqui por favor? Caminha para cá né Isso, traz um botijão de gaia para a gente fazer uma sopa Caraca, o bicho está dando fogo velho Aí é do caos mesmo Vamos me embaiar no sangue dos meus inimigos Exatamente, esse é... Esse é o plano Enfermidade muito educativa e recomendado para crianças de todas as idades Esse aqui é treinamento para vida velho, se você for um escape você mata Acorda para vida ai cara Picaretada Nunca pise direto no meio da arena Primeiro você circunda ela Picaretada Por acaso você está achando que eu sou um picareta? Ou você acha que eu estou de picaretagem? Picaretagem Caraca, o negócio cortou a cabeça do cara? Ah lá vem Lá vem toda a torcida das nações Gente, não vamos esperar ali embaixo né velho Vamos ser inteligente um pouco Que tal? Não posso que é o boss que está se matando Piadas ruins são o que esse canal oferece Que isso Que isso meu amigo velho Era onde cara? O negócio está me seguindo velho Que diabo é isso? Me tiro daqui pelo amor deus Monge da praga Top 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 Puta carai O que é que ele está indo? O que é que ele está indo? O que é que ele está indo? Eu não posso ir para o mundo Tanto que o que é que ele está indo O que é que ele está indo Os ventos morreram com o seu macho O Sidmar está com nós Um fogo Esse fogo aumenta o pé Eu não vou fazer o pé Eu vou fazer o pé Eu vou fazer o pé O cara quer farmar XP lá, o Skate Grave é tão bonitinho, o Mago do Caos, acho que é um Mago dos Skate, Magia da Praga aparentemente. Os caras usaram um botijão de gás para matar um salteador. Ué, com tanto que funcione, qual o problema? Pelo amor, entra aqui. Vamos jogar, não posso. Eu vou de casa, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, tô passando. Vou pegar o melhor time pra... Eita, porra, que mais de mim? A praga tem pistolas de escudo, hein? Como assim eu que não matei, velho? Vem, vem, eu tenho uma missão de demonstração para você. Um Strangulador vem, você pode matar ele. Um Strangulador... É tipo o Smoker do Left 4 Dead. Mestre, você tem uma missão que não funciona. O que? Vamos lá. Xp... Tem bomba aqui, gás. Pega a bomba. Ah, moleque. Vamos tomar um negócio aí, calma, hein? E aí, Alarak Art, 22. Pareceu 35 praga que tem pistolas aí e não matou nenhuma. Mano, eu bati muito nelas, velho. E eu tenho 53 de poder, acho que é 53. 53 de poder, eu acho. Não é possível não ter matado nenhum, mano. Eita, aquele momento que a sua câmera fica louca e te joga para outra direção. Acho que até me perdi. Tá chorando porque eles vão ver. Vou guardar minha bomba para quando aparecer tudo aquilo de praga tempestuosa no mesmo lugar de novo. Eita, parece que é um assassino. Um assassino, hein? Ih, aquele bichinho do... Golden Axe, olha lá, que foge com o tesouro. Aí trolou, hein? Mano, e olha onde o cara caiu ainda. Lá no inferno, velho. Poxa, velho. Poxa, ele tá brincando, né, cara? Não tem ninguém aí, velho. Mano, onde esse cara tá, velho? Mano, onde esse cara tá, velho? Olha o atraso que esse cara fez na PT, cara. O cara tá achando que é RPG, velho? Pra ficar explorando. O cara tá achando que é RPG, velho, pra ficar explorando? Agora eu me perdi. Aqui tá as escadas, tem que dar a volta aqui por baixo. Aqui já jogou... Sócio? LOL? Não. Tinha que ser elfo, óbvio, né, velho? Aí a galera, mano, a gente vem aqui, salva o cara, aí ele rusha lá pra frente. Tipo, foda-se, pra que andar junto, né? Coitado dos skis... Nada, velho, tem que matar mesmo. Se eu tenho verminidade, eu não tenho, mas... Meu Deus do céu, velho, eu fui ler o chat, mano. Na moral, mano. Como é que eu saio desse lugar amaldiçoado? Eu não consigo, velho. Mano, na moral, velho. Não é aqui, velho. Ah, eu tô perdendo toda a emoção, mano. Ai, velho, anãozinho sempre é livre e cômico nessa merda desses universos, né? Ah, esse cara tá ali, esse cara tá ali. Buscar época para achar a escada. Tem munição? Ah, já tem então... Caraca, né, velho. Ah, eu tô perdendo toda a emoção na batalha. As galera não esperam, velho. Muito precoce. Por que eu voltei para salvar esse maluco também, né? Eu ia ter deixado ele morrer. Na próxima eu deixo o cara morrer. Tô nem aí. Vamos lá, por aqui. Vamos lá, por aqui. Ah... Aparentemente você é especial. Matei um especial, amiguinhos. Também queria saber o... Gotrekson. E aí, eu não consigo passar e fechar a porta, mano. Ah, tem a escada. Estas paredes vão subir. Ah... Difícil vida do anão. Ai... Difícil vida do anão. Tem que ficar sozinho, porque o grupo é muito afobado. Obrigado, hein, gente. Vocês são um bando de inútil. Muito obrigado. Falou, João. Boa noite. Na maioria dos filmes eles costumam ser a Laraque. Principalmente no filme do Hobbit. Onde... Eu sei que é uma aventura mais leve no universo dos anéis. Mas eles são a nível cômico. Não, eu também acho que eles são. Mas ainda assim, tratam eles como um anívio cômico. Não é à toa que a porta do canal é um anão. Caraca, um bicho ali, mano. Caraca, um bicho ali, mano. Caraca, um bicho ali, mano. Nossa. Tem um assassino aí, hein. Tem um assassino aí, hein. Em algum lugar. O cara foi fazer show off, cara. Caraca. Vê todo mundo em fila indiana ali, velho. Os zumbis mais organizados que eu já vi Por que os zumbis não atacam os Skaven mesmo? Esse cara está roubando meu frego de alguma forma, não é possível Eu dei dois tiros no peito desse guerreiro do caos Guerra Mundial Z Warhammer, se fosse Guerra Mundial Z estava todo mundo morto Guerra Mundial Z Realidade Cadê esse bicho? O que eu perco vida se eu nem caí? Eu não morri Por que eu estou perdendo vida? Tipo ali na minha barra total Eu não entendo isso Alguém me explica? Eu não achei nenhum Grimorio dessa vez Aí velho, o cara toda hora mata o meu frego Estou triste O que é isso aqui? E agora estamos chegando Que ruínio do cavalo dentro Esta luta nos testará Nós devemos nos encontrar preparados Que tomo mano Cadê o tomo? Eu não vi Que ruínio do cavalo dentro Acho que é Ache que é али Mas vamos lá Caraca, está escondida Isso aqui Cara, está escondida O que eu faço com isso aqui? Vou me curar então. Pronto. O que eu faço com isso? É para ressuscitar? Ou é só para levar no final da missão e ganhar mais pontos. Anoes são guerreiros difíceis de acertar, realmente. São bem resistentes. Tem livro no jogo que tira vida, mas aciona pontos final. Pei! Ah, não é assim que toca? Ainda estou de pé, come bosta, que isso? Ah, é isso mesmo? Vai para o sino pequenino aí, meu jovem. Mas eu tenho certeza, certeza que vai brotar rato nesse buraco aqui. E aí mano, pode tocar o sino aqui, está faltando outro cara. Não, espera ele não, ninguém me esperou. Onde o cara tem? O que está acontecendo? Ah, entendeu? Ah, entendi como um cara para substituir o bot, agora que eu reparei. O que está acontecendo por mim, a alma de bebida? Oh, meu Deus! O cara ficou em FK e a missão para porque o cara ficou em FK? Ah que eu mereço né velho Toca a merda de sina ai meu patrão, vambora Claramente não é batendo nele que faz tocar né Eu não sei se tem como banir De alguma forma se não tocou então Vai sair rato do buraco, quer ver? Tô esperando Vai Aparece Agora que tocou o sino o cara acordou Aparece? Sobrevive, ah beleza Tá vindo rato do teto meu amigo Tá parecendo a cena dos seus anéis lá Matei uma praga depestuosa Tchau 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 Meu amigo, ele deu um no-scope? Os caras estão matando um monte de bichos importantes aí, não estou encontrando nenhum Tem que sair aqui então com o escudo Nossa, vai cair Help me please Caraca, para que todos se treinando para fazer uma escada, meu querido? Esses impérios, viu? Fazer um bingo dos personagens para ver quem matou mais na missão Com certeza não fui eu, porque fiquei meia hora da missão fora, né? Jogo mais gore que esse, eu não sei É bem gore É tipo Left 4 Dead, só que com gráficos atuais, tá ligado? Eu estou por um fio, meus amigos Será que eu verei a luz do dia mais uma vez? Ou apenas me resta a morte? Opa Então vamos embora, pelo amor de Deus Acabou, a missão acaba ganhando Caraca, velho Zang, para que serve o livro? Aparentemente para ganhar uma pontuação extra Posição justa, ato 1 Tchau Tchau Tchau